Caça mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado tem mais um milhão de câncer pra você ouvir Que o meu amor é todo sorriso me faz sorrir Eu vou de mar, de ter a lua, cê sabe de atona tu Cabe tanta saudade, essa verdade não é crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço Casar fora dela é ocupando o mesmo passo Se eu tô contigo não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Isso é impossível, vai ser realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você Eu faço você ver Pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Para acordar Do seu lado Riso e descubro o paraíso É só ver na tua boca que eu recuo juízo por inteiro Não é muito verdadeiro eu e você Luma, né? Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando você tá perto Da mãe vem comigo que eu vejo como eu tô certo Fede algo impossível Se vou levantar da sua cama hoje Só está incrível, 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 incrível Vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado Riso abraço um lugar mais seguro Procura abraço um outro abraço Não é cheio duro Do compasso passa por o que vier Abra a janela pra que você possa ver Caça mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor Só quero amar você E quando amanhecer Eu quero acordar Do seu lado